O que é 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 o que é? Eu acho que não há muita coisa eu falar depois desse um dia e meio de atividades aqui, até porque os temas são tão graves, tão polêmicos, tão densos, que mais do que resolver o problema de intervenção desse debate, eu acho que ele apenas suscita o interesse pela questão e nos convida a remandecermos debatendo o assunto. Os problemas que foram colocados, aparentemente complexos, mas que de uma maneira ou de outra todos mostraram que as soluções econômicas, técnicas e legais são resolvíveis. Acho que a gente conseguiu de alguma forma colocar na nossa cabeça que há consequências sociais e políticas da questão da interconexão e não podem ser de forma ou de forma esquecida nesse processo. Talvez a social que reflita de uma maneira mais clara a sua importância sempre foi colocada hoje há pouco pelo Múcio na pergunta sobre a questão da tarifa de público. Na realidade, a interconexão é um insumo fundamental para a prestação de serviços e certamente a utilização dela leva, tem que levar com consequência, o benefício da sociedade, senão está algo que é errado no processo. O futuro das publicações, de uma maneira geral, como vimos aqui, determinará na sociedade novos paradigmas de trabalho, de lazer, de educação e, em especial, de poder. É preciso que estejamos conscientes de que os ricos e os pobres não serão mais os tradicionais que associamos aos ricos e aos pobres de capital e patrimônio, e sim, os ricos e os pobres de informação. É dessa forma que o mundo, certamente, mudará a partir da sociedade da informação. Aí, eles estarão necessariamente, queiramos ou não, interconectadas. Os ricos, os imediatistas, os assolados, os ambiciosos de curto prazo, serão absolutamente destruídos pelos que tiverem uma visão estratégica, uma visão mais alongada da interconexão, entendendo que interconexão, menos que um negócio para a organização, deve ser visto como um negócio para os negócios da organização. Ela não pode ser vista como um fim, como um objetivo principal de uma organização. A organização só se perpetuará se ela entender que a interconexão está associada ao seu negócio e é fundamental para que ela desenvolva o seu negócio. Então, é um negócio para os negócios e não um negócio isoladamente. Interconexão e compartilhamento tem, portanto, uma visão econômica das organizações. As organizações precisam, evidentemente, trabalhar com a visão de lucro, com a visão do negócio e com a sua perpetuação, mas a visão tem que ser econômica, uma visão de longo prazo, uma visão estratégica, uma visão de curto prazo. Avaliamos. É preciso que a gente avalie, por pesquisa ou por plágio, dependendo do número de apostas que a gente pede, se for uma só, a gente faz um plágio, se for em muitas, é uma pesquisa. O que aconteceu, o que acontece em outros setores. Nós não podemos colocar antólios e ficar olhando unicamente para o que acontece à nossa volta. O mundo tem inúmeras situações, inúmeras experiências que nós podemos observar e mais do que adversários, as pessoas ou as empresas que estão utilizando os meios, uma das outras, são parceiros no processo. Isso acontece no transporte aéreo, o que já evoluiu a questão do transporte aéreo no mundo é uma grandeza. É uma coisa fantástica, o que as empresas já experimentaram em processos de cooperação entre si, empresas que são necessariamente concorrentes. Imagine se para interconectar voos de uma empresa aérea nós tivéssemos só um aeroporto. Cada empresa tivesse o seu aeroporto. Então, é uma coisa absolutamente visível em outras experiências. Esse tipo de angústia, de receio do que iria acontecer foi muito comum quando surgiu a televisão, se o cinema se dizia, se achava ameaçado pela televisão. Hoje, certamente, a televisão é o grande cliente da indústria cinematográfica. E há 30 anos atrás, a indústria cinematográfica seria ameaçada, há 30, não, 50, desculpa. Há 50 anos atrás, a indústria cinematográfica se sentia ameaçada pela presença da televisão, pela chegada da televisão. Então, os exemplos estão aí. Nós precisamos realmente colocá-los diante de nós e examiná-los e ver a coisa que vai sobreviver aos anos. Porque é para isso que as organizações existem. Acho que as coisas foram colocadas aqui de uma maneira muito diversificada, mas porque o assunto é diversificado. E não existe um assunto que existe. Telecomunicações é uma infraestrutura básica hoje, especialmente nesta... ...alguma coisa que pode até não estar acontecendo dentro do setor de telecomunicações. Isso é uma questão grave, importante, fundamental, até para aquilo que o ministro Fimenta Leiga falou ontem aqui, que é a consolidação da privatização das telecomunicações no Brasil. Nós não teremos o nosso processo de privatização consolidado, enquanto não mostrarmos para a sociedade que um modelo é suficientemente competente para oferecer à sociedade aquilo que ela precisa ver em termos de telecomunicações. Em função disso, nós não podemos nos dar ao luxo de ter algum tipo de falha nessa passagem do ano de 1999 para 2000. Nós, de alguma forma, já ultrapassamos as questões que foram suscitadas e multiplicadas no episódio do DDD e algum tipo de percalço que venhamos a ter na passagem do ano, a gente sempre é levada a falar de milênio e ainda não é a passagem do milênio, né? Na passagem do ano, a gente pode ter um recrudescimento dos questionamentos com relação ao processo de privatização e toda essa reformulação das nossas telecomunicações. Nós precisamos passar essa data em colos, com muita competência, para que não sejamos, mais uma vez, submetidos quase que à execração pública, se não pública, pelo menos de alguns jornalistas mais... não sei lá o que dizer, eu não vou falar, não vou falar, não vou falar. Vou falar menos. Menos engajado para o processo, menos para uma boa solução. A população, ela está sendo muito fustigada por essa questão do vulgar. Toda hora, a mídia está informando a população de que vai haver um problema, de que as pessoas tiram dinheiro do banco, que não viajam de avião, um monte de bobagens que estão sendo faladas. E nós precisamos, nos contratura a esse tipo de coisa que está sendo falada. A psicologia, além disso, há uma psicologia, um clima, uma energia, uma ansiedade. Lembrando até a palestra de ontem, é uma emoção muito grande pela passagem do ano do 1999 para o 2008. Então, tenham certeza que é um momento absolutamente atípico que nós vamos viver. Nós já temos experiências de que todo final de ano há uma concentração muito grande de tráfego na rede, mas esse ano certamente superará todos os demais anos na passagem do ano. Então, é preciso que as redes estejam preparadas para essa sobrecarga que vai haver nessa data. E mais, não é só preparar redes para os assinantes diretos das empresas, por exemplo, nos celulares, botar mais hermes nas áreas de praia, botar hermes em Copacabana, nas praias onde vai haver um fluxo muito grande de pessoas. É preciso que essas hermes estejam conectadas, e aí tenha conexão com a interconexão, a outros sistemas que estejam previamente dimensionados para esse volume de tráfego que vai ser gerado. E a responsabilidade, nesse momento, não é para ser o objetivo de identificar onde houve o gargalo no sistema, porque isso não resolve o problema. O problema é não ter o gargalo no sistema. Então, é imprescindível que as empresas se unam para que possamos passar esse momento sem que haja nenhum tipo de percalço mais sério. Acho que os dirigentes têm a obrigação de estar pessoalmente envolvidos nesse processo, conhecendo nos detalhes essa questão do bug do milênio e a passagem que afeta as suas organizações, porque, afinal de contas, os clientes são deles. Bom, por último, eu quero cumprimentar a Telebrasil por mais esse painel, não só pela grandeza do tema, de dimensão do tema, mas a importância que o tema suscitou, transformando o evento nesse evento fantástico que foi, de uma dimensão, eu acho que singular, recorde de participação, salvo e dano, nos eventos da Telebrasil, o que mostra não só a importância desse tema, como a pujança do setor de telecomunicação do Brasil nesse momento. E nós temos tido no Brasil eventos num volume gigantesco e sempre com uma participação que supera as expectativas dos organizadores. Eu estive há duas semanas, eu acho, no Expo.com, e foi dimensionada uma sala para a abertura da sessão e não coube. As pessoas ficaram belas lá de fora, tendo que fechar a porta, porque não dava mais para entrar ninguém na sala. E isso está acontecendo sistematicamente nos eventos de telecomunicação no Brasil e isso é uma demonstração absolutamente clara, nítida, indiscutível e incontestável da pujança do setor de telecomunicação no Brasil. E é uma felicidade para nós que participamos da Telebrasil, e no início do Dr. Shoa, ver a Telebrasil fortalecida como está. Parece que ela entrou numa academia e voltou refrigorada, cheia de energia. Como são suas apresentações pós-paulógicas. Bom, eu, como disse já no início, espero que nós estejamos saindo desse painel de interconexão, tendo uma noção da dimensão do problema, mas tendo conseguido acrescentar a todos nós, de alguma forma, a dimensão social e política da interconexão. A interconexão não é uma questão só econômica, econômica, legal e técnica. Finalmente, eu quero citar todos a que não se acomodem sobre o assunto, após esse painel. Que não viajemos e esqueçamos de interconexão porque participamos do painel da Telebrasil. Ao contrário do que isso sirva de um estímulo para que assumamos todos nós, operadores, indústrias e o regulador, um papel extremamente proativo com relação à questão de interconexão, porque os problemas de interconexão, como vimos, não estão resolvidos. E não serão nunca resolvidos, eles serão sempre trabalhados, permanentemente trabalhados, porque sempre nós teremos questões a serem solucionadas em termos de interconexão. Se nós nos unirmos e tomarmos uma atitude construtiva com relação a esse assunto, certamente o Brasil poderá assumir uma posição muito singular no setor de telecomunicações no mundo todo. Acho que nós já demonstramos, em número de vezes, que nós temos capacidade, competência, inteligência, conhecimento e capacidade de negociação para construir soluções que venham ao encontro de interesses da sociedade brasileira. Então, eu peço desculpa por ter me alugado tanto, mas eu achei importante fazer os comentários intermediários sobre o PUC. Eu espero ver uma outra oportunidade, o mais próximo possível, e o mais tardar que seja em Recife. Muito obrigado. Obrigado.